A greve dos metroviários em São Paulo, a decisão do governo e prefeitura de decretar ponto facultativo, será que ajudou a diminuir o número de pessoas que tentam pegar o metrô? É o que a gente descobre agora com a repórter Beatriz Manfredini, que acompanha de pertinho o assunto. Beatriz, quais os detalhes dessa medida, dessa resolução, então, das autoridades para tentar aliviar um pouco os reflexos da greve? Olha, essa medida ajudou, viu, Adriana? Tem bem menos gente hoje com a cara na porta do metrô aqui de São Paulo, não só por conta do ponto facultativo decretado pelo governo do estado e pela prefeitura também da cidade de São Paulo, mas também porque as pessoas já estão mais preparadas hoje. É o segundo dia de greve, então muita gente já sabendo, já se antecipou, acabou indo de carro, acabou pegando um aplicativo de transporte, ou teve gente também que foi liberada pela chefia, pelos patrões, conseguiu trabalhar de casa. Mesmo assim, esse cantinho aqui, bem na frente da porta da estação Jabaquara, linha 1 azul do metrô, virou uma espécie de cantinho da fotografia. Um monte de gente vem aqui, aí dá com a cara na porta, vê a placa ali de greve, tira uma foto e vai embora. A Vanessa, inclusive, foi uma dessas pessoas, eu estava aqui, eu vi ela chegando, tirou uma foto, né, Vanessa? O que aconteceu? Para onde você ia? Não sabia que hoje ainda estava fechado? Não, na verdade eu acordei e vi que tinha estações parcialmente operando. Aí eu vim para o metrô pensando que estava aberto e dei com a cara na porta. Então, é assim, ontem eu já fui trabalhar, ou não fui trabalhar ontem, devido a isso, porque o transtorno que estava eu não quis sair de casa. E hoje eu tenho que tentar ir trabalhar, porque eu trabalho no hospital das clínicas, né? Então, eu não posso parar. E ontem teve alguma tranquilidade para conseguir ou teve que faltar mesmo, não teve jeito? Deu para... a chefia foi compreensiva? Não, não deu para ir, porque estava muito transtorno para eu sair de casa. Aí eu tive que faltar, visar a chefia, e agora cabe eles entenderem o que está acontecendo. Mandou uma foto hoje, que horas que você entra lá no hospital das clínicas? O que você faz? Desculpa. Eu sou assistente administrativa do hospital. Eu entro oito horas, mas eu entro um pouco antes para compensar as horas que acabam ocorrendo esses percalços. Hoje então, sete e vinte, quase já, oito horas já não dá, né? Não vai dar. Chegar oito horas vai ser impossível. Isso vai ser impossível. Vanessa, você vai ficar esperando? Você vai para casa? Você vai tentar um aplicativo, um ônibus? O que você vai fazer agora? Não, uma que aplicativo não tem nem como. O valor é absurdo. Ônibus, a minha passagem é só para o metrô, não tem como eu pegar. Então, vou ficar aqui esperando. Tá bom, Vanessa. Boa sorte. Espero que você consiga chegar. Obrigada, viu? Então, é a situação da Vanessa e de muitas outras pessoas que chegam aqui. Elas veem que o portão está fechado e aí não tem o que fazer, né? Tem que falar com os patrões, tem que tentar uma alternativa. A Vanessa comentou do valor do transporte por aplicativo. A gente lembra que ontem uma simulação daqui do Jabaquara até a consolação dava 250 reais. Então, é claro que é um valor inviável para a imensa maioria das pessoas. Um valor que não dá para gastar, né? Para ir até o trabalho, sair demais do orçamento. A passagem do metrô é 4 reais e 40 centavos. Vamos mostrar a movimentação um pouco por aqui? Então, a gente conversou com a Vanessa. Tem esse pessoal tirando as fotos aqui, justificando a situação. Tem gente aqui que ontem já estava de novo, né? Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Guilherme Cassiano, até voltar aqui. Posso falar com você um minuto? Qual o seu nome, por favor? Haroldo. Haroldo, ontem eu estava aqui com você o dia inteiro na porta do metrô de Jabaquara, né? Quanto tempo você ficou aqui ontem? Olha, eu fiquei aqui, mais ou menos, até umas 3, 4 horas. Saí daqui, mais ou menos, a meio-dia e não tinha nada aberto. E a gente ficou esperando, todo mundo esperando, falaram que ia abrir, que ia abrir, até... Aí não aconteceu nada. Ontem você não conseguiu ir trabalhar, Haroldo. Para onde você precisa ir? Eu preciso ir até Santos Imigrante. Nada. E hoje você veio na esperança de uma abertura? Isso, porque eles falaram que ontem ia abrir, ia estar aberto hoje. Chegou aqui, do mesmo jeito, tudo fechado. Mais um dia de espera por aqui, sabe-se lá de quantas horas? Então, mais um dia de espera, a gente não sabe quantas horas eles vão voltar e eu riscado e perdi o emprego. O que está na empresa, eles entenderam? Então, até ontem eles entenderam. Não, ele falou, por exemplo, assim, ó, se não der pra vir, você volta pra casa, tá ontem, né? E hoje? Entendeu? Hoje pode mudar tudo, né? Uma preocupação, né, Haroldo? Com certeza, quem tem família tem que ter responsabilidade, né? Obrigada, viu, Haroldo? Boa sorte. O Haroldo ontem ficou aqui o dia inteiro, a gente passou a manhã inteira aqui, eu reconheci ele agora, porque a gente ficou o dia inteiro ali esperando abrir, mas a situação hoje é um pouco, sim, mais tranquila. Ontem esse local aqui, né, próximo à estação de Abacuara, estava completamente lotado, tinha muita gente aglomerada, as pessoas ali no portão fazendo pressão pra que as catracas abrissem. Então, hoje, muita gente acabou já nem saindo de casa ou vendo uma alternativa. Mas tem um pessoal que está esperando, o pessoal, inclusive, que está esperando sentado, porque a perspectiva não é das melhores. A Assembleia do Sindicato dos Metroviários já começou, agora, às 7 horas da manhã, né? Então, eles estão discutindo as propostas enviadas pelo metrô, pelo governo aqui do estado de São Paulo, e aí, só depois dessa Assembleia, a gente vai ter algum resultado, ver se eles vão aceitar essas propostas e se vão voltar com as operações. Tem muita gente que está vindo aqui pra porta do metrô porque ouviu que algumas estações iam funcionar. Os sindicatos, os trabalhadores do sindicato, eles não estão operando, mas tem um plano de contingência do metrô aqui de São Paulo. Então, tem algumas estações funcionando. Aqui, a estação de Abaquara não é uma delas. O que está funcionando neste momento? A linha 1, azul, funciona da Ana Rosa até a Estação da Luz. A linha 2, verde, do alto do Ipiranga até a Estação das Clínicas. A linha 3, vermelha, de Santa Cecília, a Bresser Moca e a linha 15, prata, está paralisada. Então, esses trechos estão funcionando pra chegar até algum desses trechos. Claro, é sempre também complicado. As Petrans diz que reforçou a frota de ônibus em toda a capital paulista pra tentar mitigar, então, esse processo. Então, a gente segue aqui acompanhando essa situação no Jabaquara, zona sul de São Paulo, aguardando aí esse segundo dia de greve dos metroviários. E agora a gente vai acompanhar a situação na zona leste, lá no Tatuapé, com a minha colega, a Soraia. Olha, Bia, por aqui na Estação Tatuapé, muitos passageiros ainda perdendo e perdidos, perguntando e tentando encontrar uma alternativa pra chegar aos seus destinos. A expectativa nossa, até da nossa equipe, era de que hoje, sexta-feira, segundo o dia consecutivo da greve do metrô, que as pessoas estivessem até mais preparadas. Claro, aqui em frente aos portões fechados, que permanecem fechados desde ontem de manhã, poucas pessoas chegam aqui e se aglomeram aqui em frente na expectativa da abertura dos portões, né? Mais como ontem, né? Muita gente se aglomerou aqui em frente achando que os portões se abririam. Mas esse movimento que vocês veem, ele até é rotineiro, né? Porque aqui a gente fala da estação Tatuapé, onde tem a transferência pra CPTM. Então, os passageiros, os brasileiros aí que conseguem fazer seu trajeto usando os trens da CPTM, então, hoje fazem isso. Muita gente ainda perdido, não sabendo como fazer pra chegar ao seu destino. Mas a votação da proposta apresentada pelo metrô na madrugada começou agora há pouco, às sete horas da manhã, e aí a expectativa do metrô é voltar a funcionar totalmente. E é isso também que os passageiros esperam, já segundo dia aí de transtorno pra vida do brasileiro. A proposta contempla o pagamento em abril do abono salarial no valor de 2 mil reais e a instituição de programa de participação nos resultados de 2023 a serem pagos só no ano que vem, portanto, 2024. O metrô garante que não vai efetuar aí punições aos grevistas em troca do retorno, então, total dos trabalhadores ao serviço, utilizando ali seu uniforme corretamente e encerrando a paralisação. A Companhia, então, Metropolitana de São Paulo segue o plano de contingência pra conseguir aí garantir o mínimo, né, de funcionamento pra população em alguns trechos das linhas de metrô que seguem paralisadas. Então, eu vou falar quais são. Linha 1, azul, então, da Ana Rosa até a Luz. Linha 2, do Alto do Ipiranga a Clínicas. Linha 3, Santa Cecília a Bresser Moca. E a linha 15 segue completamente paralisada. O metrô, então, obteve na Justiça aquela liminar que determina o funcionamento de cerca de 80% do serviço do metrô nesses horários de pico. Então, das 6 horas da manhã até as 10 horas da manhã e também depois às 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. E 60% nos demais horários aí nesse período de paralisação. Bom, o ponto facultativo importante nessa sexta-feira, o governador, então, Tarcísio de Freitas, decretou o ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da capital e também na região metropolitana de São Paulo. E a Prefeitura também já havia adiantado na tarde de ontem que o rodízio dessa sexta-feira também segue suspenso, mas mantida ainda aquelas para placas de veículos pesados, como caminhões, continuam valendo. Também as demais restrições e também restrição e proibição de circulação nas faixas de ônibus e corredores de ônibus, conforme a sinalização. E a CET diz que mantém aí o monitoramento constante nas ruas e avenidas da cidade, porque, como a gente vem dizendo desde ontem, né, por conta desse rodízio suspenso, muita gente optou aí por sair de carro para trabalhar. Claro, quem pode optar por essa opção, né? Hoje mais cedo, aqui na Zona Leste principalmente, o trânsito nessa hora da manhã, ele é bastante complicado. O fluxo de veículos é muito alto, né? Mas os carros, aparentemente, estão conseguindo circular, mas para quem for sair de casa ainda, muita paciência, porque ontem o recorde de congestionamento na cidade foi registrado e, claro, né, junto aí com a greve do metrô, acabou tendo esse caos aí, tanto no metrô quanto do lado de fora. E nos terminais de ônibus também, né? Porque as pessoas que não conseguem pegar o metrô, a opção é usar os ônibus. Então, as plataformas dos terminais, principalmente aqui, né, aqui embaixo da onde a gente fala, na Estação Tatapé, tem um mini terminal, então algumas linhas saem daqui. Logo que a gente chegou, a multidão de gente que já estava ali nas plataformas tomando e tentando entrar no ônibus para conseguir chegar aos seus compromissos era bem grande. Então, a gente aguarda um posicionamento final dessa audiência, dessa assembleia, para saber, né, se eles vão conseguir entrar num acordo, se vão chegar numa proposta, para que o serviço, então, do metrô volte a funcionar totalmente e os portões finalmente se abram, para que as pessoas possam passar e seguir o seu destino com tranquilidade nesta sexta-feira aqui na cidade de São Paulo. É com vocês. Bom, Soraya Lawandi, que está em mais uma estação de metrô, acompanhando toda a movimentação, e a Soraya falava sobre o trânsito aqui em São Paulo, hoje, acompanhando o mapa de fluidez da CT, o índice é alto ainda, só que, na comparação com ontem, é um índice bem mais baixo. São 405 quilômetros de congestionamento em toda a cidade de São Paulo e, nesse momento, a região sul é o pior trecho para se circular aqui em São Paulo. Portanto, é bom lembrar que o rodízio permanece suspenso hoje durante todo o dia, mesmo que os metroviários voltem ao trabalho durante o dia, que é o que a gente torce, o que a gente espera. Mesmo assim, o rodízio estará suspenso no período da tarde, entre 5 da tarde até as 8 horas da noite. Trânsito nos principais corredores, aí no trânsito difícil, mas, na comparação com ontem, a situação é mais tranquila nesta sexta-feira. Girando agora os nossos comentaristas, nesta sexta-feira, Amanda Klein e Luiz Felipe Dávila. Dávila, começando por você, ontem a gente falava muito sobre as negociações entre o governo de São Paulo e o sindicato, essa questão de se abrir as catracas, o que acabou não se confirmando. Houve algum erro por parte das negociações e, mais uma vez, os metroviários deixam a cidade refém dessa greve. Dávila, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. É realmente a população de São Paulo refém de uma negociação sindical que deveria ter, primeiro, negociado com o governo, não fez, vem exigindo coisas absurdas de aumento, vem exigindo recontratação de pessoas demitidas até em 2019 e a população de São Paulo paga a conta. Ou seja, mostra que é uma greve de cunho político, muito mais de cunho político do que de reivindicações legítimas. E a população é que está pagando essa conta. Nós precisamos ter bom senso, entender. Uma das coisas que a presidenta do sindicato disse é assim, não, precisa ter aumento para a turma do metrô, porque o governador teve um aumento de 50% no salário dele. Você acha que isso é postura para colocar a população de São Paulo refém do sindicato? O sindicato vai pagar a conta das pessoas que vão perder emprego, que deixaram de fazer negócio? Olha o custo que nós temos de uma postura política e não negocial de verdade. Então, hoje, às sete horas da manhã, que vai ser a primeira assembleia, é que nós vamos ter uma primeira negociação de verdade sobre isso. Mas a conta de ontem, quem que paga? Então, é hora de termos mais serenidade, negociar coisas concretas e não ficar fazendo proselitismo político em cima da população paulistana, que paga a conta. Paga a conta, deixa de trabalhar, deixa de se locomover na cidade, por causa do corporativismo sindical. Amanda Klein, como o governo deve reagir às situações, conduzir como é? Sem a população, realmente, é sempre vítima dessas greves? A gente viu algumas faixas de metroviários pedindo, privatização não. Algumas linhas privatizadas não estão em greve, nada paralisadas. Isso poderia resolver crises assim? Adriana, bom dia. Você, Davila, Thiago, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. O direito à greve é um direito legítimo do trabalhador. Por mais que cause transtornos à população e causa mesmo, mas a gente tem aí a contraposição entre dois direitos. Um é o direito de mobilização e mobilização sindical, mobilização do trabalhador greve, e outro é o direito da população à prestação de um serviço básico e essencial, como o transporte público. No caso, o metrô, são quase 3 milhões de paulistas que usam o metrô todos os dias. Então, é claro que atrapalha e dificulta a vida muito. Só que a greve é uma realidade, é um direito do trabalhador conquistado no Brasil e em qualquer país do mundo. Se as reivindicações são justas ou legítimas, é justamente essa assembleia, a negociação entre patrão e empregado, entre companhia e trabalhador, que vai definir. E a Justiça do Trabalho já recomendou que seja pago um abono salarial de 2 mil reais, ou pelo menos parte dessas demandas dos trabalhadores atendidas. Por isso, eles precisam sentar à mesa de negociação. Muitas vezes o trabalhador não possui outro instrumento de pressão ou só se chega à greve quando se esgotam todos os outros instrumentos de negociação. A gente não sabe o que aconteceu antes. Tantas vezes que sentaram com os diretores, as pessoas responsáveis pela companhia de metrô, sentaram com os metroviários para definir as demandas e os anseios dos trabalhadores, até que você chega à greve. A gente está acostumado a ver isso aqui. Quantas vezes a gente não viu na França, ou no Reino Unido, ou na Alemanha, aviões parados. Isso não acontece só no setor público, acontece muitas vezes no setor privado, em companhias privadas. A gente vê isso nas companhias aéreas, que são companhias privadas. Muitas vezes fora do país, quando os aeroportos ficam, viram um caos total, porque eles resolveram parar. Então, eu acho que é isso. O que a gente tem que torcer, e o que a justiça tem que garantir, é o que ela está garantindo. Então, quer dizer, 80% da frota funcionando em horário de pico, 60% funcionando nos demais horários. Uma negociação, uma resolução mais rápida possível, porque é claro que atrapalha a população. Pedir um pouco de compreensão também para o patrão do outro lado, porque se o trabalhador atrasar, não chegar para trabalhar, tiver que perder o dia de trabalho, é um motivo, obviamente, legítimo, ou tentar fornecer para esse trabalhador um serviço por aplicativo, um carro, um táxi, algum outro tipo, algum outro meio de transporte, ou então, simplesmente, abonar, perdoar aquela falta. Mas é isso, é torcer para uma resolução mais rápida possível. Agora que é chato, que atrapalha, que é uma dor de cabeça e que vira um caos, isso vira. Todo mundo sofre, sente a repercussão da greve. É ruim mesmo, mas é um direito. E sobre privatizações, Dávila, queria ouvir sua opinião também. A gente tem até a imagem aqui, quem nos acompanha vê, da faixa que eu até citava, dentre outras que a gente viu desde ontem, aí, então, pedindo contratações já para atender a população com segurança. E privatização, não. A gente tem acompanhado essa discussão no país com relação a diversas empresas, Petrobras, Eletrobras, desde as eleições presidenciais, principalmente, as últimas, Correios, Tarcísio de Freitas, batalhando por algumas privatizações em São Paulo, como a da Sabesp também, a do Porto de Santos. No caso do metrô de São Paulo, Dávila, qual a sua opinião? Lembrando, mais uma vez, que as linhas que são privatizadas não estão em greve, do contrário dessas outras que estão, sim, paralisadas nesse segundo dia consecutivo. Olha, Adriana, você tocou no ponto essencial. Essa greve parte é porque os metroviários não querem a privatização das linhas do metrô. E como você acabou de dizer, as linhas que foram privatizadas estão funcionando. Só que não estão funcionando a greve é com essas linhas que ainda é controlada pelo Estado. Por isso, é mais um ótimo argumento que o sindicato está dando para acelerar o processo de privatização em São Paulo. Porque onde há privatização, funciona. Onde há Estado metido à mão, não funciona. é mais uma razão pela qual o governador Tarcísio de Freitas está coberto de razão, precisa acelerar o programa de privatização para acabar com esse corporativismo estatal que coloca a população refém dos seus interesses. Está aí um bom exemplo por que a privatização precisa ser acelerada como deseja o governador Tarcísio de Freitas.